Boa noite pessoal, boa noite aí a todos Vamos aqui como vocês pediram, estou pintando aqui o meu gesso Pintei já o crisântemo, pintei a paisagem na outra perna Estou apoiado aqui gente, por conta da posição E agora pintando aqui as borboletas, tá bom gente? Olha aí, tudo bem com vocês? Gente, eu estou com a perna apoiada assim Deixa eu organizar aqui por conta da posição, tá? Para que dê para vocês verem também Gente, borboleta, se você riscar ela bem assim É algo super fácil, super simples de pintar Tá bom professor? Mas aí é no gesso Gente, a mesma coisa de você pintar aqui no gesso É a mesma coisa de pintar em qualquer superfície Tá bom? Ó Boa noite gente, tudo bem gente? Como vocês estão? Gente, hoje o dia foi até melhor As dores cessaram mais Eu acho que, eu acho não Com certeza, né? São as orações de vocês, tá? Muito obrigado aí A todo carinho de todos Estou bem melhor hoje Graças a Deus, não estou sentindo dores É Né? Dá para suportar Quinta-feira a gente já vai tirar esse Colocar outro E vai ter outro gesso branquinho Para a gente pintar novamente Tá bom gente? Pessoal É Também aí eu vou deixar aqui Vou colar aqui na perna Que se sentir aí, tá pessoal? De fazer qualquer doação Como vocês sabem, eu não estou, né? Trabalhando Aliás, estou trabalhando só com pintura Né? Com essas coisas aqui Deixa eu ver se dá para ver aqui Deixa eu botar aqui Tá bom? Estou aqui em Brasília Tem Estou fazendo esse tratamento, né? Que não é barato Então quem se sentir Como vocês estão ajudando, né? De um real, dois Qualquer valor, tá gente? Esse aqui é o CPF Que é o Pix Não importa a quantia, tá bom? Desde que seja de bom coração Que Deus abençoe Vamos lá Sem mais delongas Ó, eu vou pintar elas Com as cores fluorescente Tá? Ó, essa cor é maravilha Maravilha Hoje está melhor, gente Hoje eu não senti tantas dores Só quando eu vou deitar Aí dá bastante dores Tá bom? Aí eu estou dormindo aqui Sentado, ó No sofá Eu durmo aqui no sofá de lado Sentado mesmo, gente Ó Vou pegar aqui, gente O maravilha Tinta de tecido Ou pode ser tinta EVA Essa técnica, gente Vocês podem usar Para pintar Sabe o quê? É Vasos Caqueiras Ó Pego aqui Vou preencher ela Esse pincel é molinho Tá, gente? Por isso que ele dá Essas borradas Mas aí depois a gente Conserta Olha que linda A minha perna vai ficar Né, gente? Gente, muito obrigado Aí mais uma vez O apoio de todos As orações A quem está doando Também Tá bom? Deus abençoe aí E quem se sentir, gente De me ajudar Durante esse tratamento Tá, com qualquer valor Né? Porque tem alimentação Tem medicação Tem a cirurgia Que é particular O médico também Até porque esse tratamento Eu não encontrei ele Pelo SUS Com essa eficácia Com essa eficácia Daqui Principalmente em adulto Né, gente? Tratar em criança É mais fácil Né? Apesar que é Ainda é complicado Mas em adulto É muito difícil Ó Pintei com rosa Tá vendo? E o que é que eu vou fazer? Vou pegar Um pincel maior E vou colocar um pouco De sombra Qual a sombra do rosa, gente? O violeta O O púrpura Um pouquinho de púrpura Ó Um pouquinho aqui Eu tô um pouco sem posição aqui Mas Vai dar pra gente fazer Nossa aula Pego aqui um pouquinho Esse pincel tá um pouco Vou pegar o pincel mole, gente Porque ele tá um pouco áspera Ele acaba arranhando O Arranhando O O gesso Então eu tô Vou trabalhar com o pincel mais Mole, ó Porque ele não arranha O meu gesso Púrpura, tá? E eu dou aqui Um leve toque, ó Púrpura Jogo para cima Certo? É isso aí que eu quero E agora, gente O que é que você vai fazer? Pegar O pincel mais fino Pegar o preto Pegar aqui o preto Deixa eu pegar aqui Esse branco Pegar o preto Ó E ela vai ganhando Vida Tá vendo? Bem simples O que vai dar a vida Aqui nessa borboleta É mais essas Preto E vai deixar ela Bem real Tá, gente? Ó Que lindo Gente, pega aqui no meio E você faz aqui com o preto mesmo Ó A largatinha do meio Tá? Tinta na pontinha Puxa Puxa a anteninha Ó Tinta na pontinha Você já vem trabalhando aqui, ó Esses Esses cortes dela Ó Pode ir com o zero zero Tá, gente? Fazer isso Tcharam Ó Tierra Tierra Obrigado, pessoal. Deus abençoe aí a todos. A gente transforma a dificuldade. Quando a vida nos dá um limão, a gente faz uma limonada. Ela deu esse gesso, a gente faz uma tela. Ela deu a tela, já que é o gesso, a gente está pintando. Olha aí. Ó, gente, que linda. E agora eu vou dar uma vida nela, tá, pessoal? A gente vai aplicar uma vida nela, uma luz também, com o branco. Um pouquinho de branco. Ó, e você vai vir aqui nessa parte de cima. Aplicar essa luz, tá vendo? Vou dar mais uma puxadinha. Chego aqui na largatinha também, ó. Pontinho de branco. E aí eu faço esse toque. Aí na nossa borboleta. Uma já foi, tá, gente? Amém, meus irmãos. Deus abençoe, gente. Muito obrigado a todos aí que estão colaborando, né? Que estão me ajudando. Também está aqui o Pix, que é CPF. Os que querem ajudar. Ah, professor, estou vendo aí a sua luta. Estou vendo que você está aí em Brasília, né? Operado das duas pés. Operado não. Engessado as duas pernas. Ainda vai passar por uma cirurgia. Duas cirurgias, né? Que é um em cada pé. Então, vou doar um pouco. Doar um real. Doar 50 centavos. Gente, que Deus abençoe. Tenho certeza que Deus irá lhe dar em dobra. Então, que Deus toque no coração de cada um, tá? É para a gente vencer essa batalha junto, tá bom? Quando eu vencer, gente, eu prometo que eu não vou estar perturbando você estar pedindo. Não, tá bom? Mas a gente está precisando. A gente tem de ter humildade, né? Para pedir mesmo. Ó. Tá vendo? Vamos para essa. E aí, gente, você faz, ó. A cor que você quer. Essa outra, eu vou fazer no azul. Limpo o pincel. Pego azul celeste. Você primeiro pega o azul mais claro, ó. Mais clarinho. E venho aqui, ó. E aí, eu pego o outro aqui. E aí, eu pego o outro aqui. E aí, eu vou, agora, um pouquinho de... Amém, meus irmãos? Um pouquinho do turquesa, tá bom? Azul turquesa. Pego aqui o azul turquesa. E dou uma mesclada. Né? Aquela mesma técnica de pintura. Luz e sombra. Ó. Já vou pegar aqui um pouco também do branco. Pouquinho do branco. Ó. Aqui para essa parte, ó. E agora, você pega o preto, gente. Você pode fazer várias dela. Em tudo. Você pode fazer elas. Obrigado, gente. Deus abençoe. Muito obrigado mesmo, tá? Queria eu poder, é... Retribuir, né? Para cada um que vocês estão fazendo por mim. Mas eu sei que Deus, né? Ele vai retribuir, sim. Vocês são muito, muito obrigado mesmo. Vocês são muito maravilhosos. Desde o início, quando eu... Disse a gente, eu vou operar. Vocês seguraram na minha mão, né? E até agora, vocês não soltaram. Estão aí me dando a força. Me apoiando. Me ajudando. De todas as maneiras. Tá? Isso é muito... Estou falando com toda a sinceridade do meu coração. Porque eu fico muito, muito... Até... É... Até emocionado mesmo, né, gente? Porque é... Muita gratidão. Olha lá, gente. E aí, você vai contornar. Fazer esse beiral dela aqui, ó. Todo no preto. E eu jamais, gente, pensaria, né? Em um dia poder fazer esse tratamento. Porque não é barato, né? Caro. Já gastei muito até aqui. Né? Então, não é barato. Se não fosse Deus. Primeiramente, Deus. E vocês, eu... Teria feito, não. Não teria realizado... Está realizando, né? Esse sonho. Está iniciando, mas a gente... Vai vencer. Ó. Tá vendo? Tá vendo? Aí, você faz também, gente, com zero ou com outro pincel, você faz uns tracinhos nela. Aqui, ó. Com o pincel mais fino. E volto pra encher aqui e contornar ela. Você dá duas mãos de preto, porque o gesso é branco. Então, ele acaba aqui tirando um pouco do preto. Venho aqui do outro lado. Gente, dá pra vocês fazerem isso em vasos, tá? De planta. Tá vendo? Vem, vem. 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 Olha aí Vou pegar aqui um pouquinho do preto E tá aí Tá aí, gente, derramei aqui a água Tá aí as nossas Borboletas, gente, ó Tá vendo? Tirar aqui esse papel E aí, pessoal, gostaram dessa aulinha? Olha que gesso bonito, né? Vai ser o gesso mais colorido do médico Tá vendo? Gente, espero que vocês tenham gostado Eu vou parar lá A ponta do dedo aqui tá ardendo um pouquinho, ó A ponta ali Essa parte é a máscara que tá ardendo Porque ele tá virando o pé E ela fica bem ardendo ali E eu tô nessa posição É, mas é simples, gente, ó Simples, né, ó Três cores Pegou o preto Fez esse contorno E pronto, tá bom? Gente, Deus abençoe a todos Tenham um domingo de paz Aí com seus familiares E pra quem tá sozinho também Fiquem todos na santa paz de Deus Tá bom? Ora a Deus por mim E pra quem tá sozinho também E pra quem tá sozinho também